Olá, eu sou Carla Silva, terapeuta ocupacional, professora do Departamento de Terapia Ocupacional e do Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional, e coordeno o Festival Cultivarte, junto com a professora Larissa Martini, do Departamento de Medicina da UFSCar, e com as estudantes, Alice Fernandes, estudante do curso de Terapia Ocupacional, e Helena Zanetti, do curso de Filosofia aqui da UFSCar. Nós idealizamos esse festival durante a transformação dos cotidianos frente à nossa realidade, contexto pandêmico, a necessidade de seguranças sanitárias, principalmente do isolamento e do distanciamento social, e pensamos em como poder expressar de formas também estéticas, artísticas, essa realidade que nos circunda. E, por isso, o Festival Cultivarte também teve uma relação para pensar a transformação do cotidiano, a relação entre cuidado, autocuidado, cuidado coletivo, e também de saúde mental frente a essa realidade. Por isso, os nossos eixos temáticos foram os retratos do isolamento e distanciamento social, a resiliência nos tempos de pandemia, o cuidado de si e do outro, e a relação com a permanência e transformações da cultura. O projeto, então, um projeto extensionista, aberto para toda a comunidade, todo o público externo e interno da UFSCar, ele organizou uma grande curadoria de obras artísticas que se relacionavam com esses temas durante o final do primeiro semestre e começo do segundo semestre de 2020, fazendo, então, todo o cuidado dessa curadoria poder receber obras com diferentes linguagens artísticas e poder apresentá-las nesse formato digital, junto à plataforma InformaSus, que foi uma parceira importante para o desenvolvimento desse projeto. Nós acreditamos muito no potencial da arte e da expressão artística e da cultura como formas significativas e simbólicas de expressão da vida. Então, esse tipo de proposta, de projeto, ele realmente alcançou uma sensibilidade, um deslocamento para poder falar sobre essa realidade pandêmica que vai para além das informações que a gente está acostumada a lidar em sentido mais hegemônico do contexto comunicacional, das disputas entre também as realidades, as fake news, a ciência, e esse processo também de como as pessoas estão assimilando essas informações, vivendo essas mudanças nos seus cotidianos, nas suas rotinas, nas suas relações consigo mesmo e com as outras pessoas, em meio a essa insegurança generalizada que vem com essa pandemia, em modelo global, mas também com os efeitos que tudo isso produziu do ponto de vista da economia, da política, em questões mais macro, mas também nas relações individuais e de nós com nós mesmos. E, por fim, eu convido a todos, todas, todes, para visitar as nossas páginas, as nossas redes, conhecerem essas obras de uma sensibilidade, de um deslocamento sensível muito potente e que vocês também se inspirem para poder elaborar melhor todo esse processo vivido e que ainda está presente nas nossas vidas. E também deixamos à disposição nossos contatos e redes para quem quiser outras informações. Muito obrigada!